4 feridos e 2 mortos é o resultado de troca de tiros entre a polícia e uma quadrilha de malfeitores na noite desta sexta-feira no bairro Patrício Lumumba, no município da Matola. Tudo começou no bairro das Malotas, arredores da cidade de Maputo, quando por volta das 22 horas um grupo de malfeitores sequestrou uma cidadã por sinal proprietário desta viatura com o objetivo de tirar todo o dinheiro em sua posse. Os sequestradores que faziam-se transportar numa viatura não identificada amarraram o guarda às filhas da vítima, forçaram-na a entregar todos os cartões de crédito e levaram a cidadã em direção a Patrício Lumumba numa agência bancária a fim de retirar valores monetários. Para sua surpresa, agentes da polícia que já haviam sido acionados os interceptaram-nos. Ao aperceberem-se da presença dos homens da lei e ordem, tentaram abandonar o local com a vítima no interior da viatura, o que culminou com uma perseguição, troca de tiros tendo resultado em quatro feridos, dois mortos, um dos quais no local e o outro no hospital. Testemunhas contam o que acompanharam. Eu, quando chego aqui, apanhei enquanto isso tudo já estava, mais pessoas, estava deitado aqui morto, o carro estava aí, batido aí, e a polícia estava aqui, tudo tinha paralisado, tinha cheio de polícia, não se passava isso. Isso que eu acabei de acompanhar. Tratavam-se de malfeitores? Sim, sim, manufetores, ladrões. O meu irmão ainda estava aqui, às 22, ele ainda estava aqui, no meu bônus. Disseram que vinha um carro com ladrões, depois o carro parou aqui, acho que o carro bateu essa barraga, depois pararam aqui, morreram três pessoas aqui, outras pessoas que morreram do outro lado não aqui. O meu irmão estava aqui, depois estava armando a banca, depois conseguiu armar a banca, depois ficou ali na barraga. Ele me contou isso. Eu sou dono do condutor, me ligaram às sejas com o meu primo, diz que pá, vai lá no Patrícia, vê o que aconteceu lá, bateram o teu condutor, eu não acompanhei nada. Eu quando cheguei aqui, o carro da polícia já estava a sair. Dados em nosso poder indicam que parte dos sequestradores que escoltavam a viatura da vítima conseguiu escapar. Nesta perseguição, a polícia conseguiu recuperar armas de fogo do tipo pistola, munições e uma viatura pertencente à cidade que contriu fermentos.